E estamos de volta com um programa agora e você que está aí do outro lado para o que você está fazendo para prestar atenção nisso que eu tenho para falar para você. Gente, acabou de sair o edital do Enem e agora com uma grande novidade. Você que vai fazer o Enem precisa conhecer o portal Hora do Enem. Quer saber o que é isso? Eu já adianto para você. É o seu cursinho ou professor particular online. Você acessa horadoenem.mec.gov.br, define o curso que você quer fazer e o tempo que tem disponível para estudar. Aí você responde algumas questões e em seguida recebe um plano de estudos exclusivo e só seu para começar a estudar imediatamente. E você ainda pode fazer a sua inscrição para o simulado do MEC que acontecerá no dia 30 de abril. Depois de fazer o simulado, você receberá um diagnóstico completo do seu desempenho e um plano de estudo mais detalhado e personalizado. E tem mais! Você poderá acessar o portal MECFLIX que estará no ar a partir de 2 de maio com videoaulas e exercícios para reforçar seu desempenho nos estudos. Hora do Enem é mais que um cursinho exclusivo e gratuito para você. É um plano de estudos detalhado e personalizado para te ajudar a ingressar no curso dos seus sonhos. Aproveita, não perde tempo não. Walter, é contigo. Valeu, você ficou ligado aí na dica da Márcia Lasmar, para você que está fazendo o Enem. Agora são 11 horas e 33 minutos. Vamos para outra dica também? Porque o número de desempregados no país chega a quase 10 milhões segundo IBGE. E aqui em Manaus não é diferente. Em vários setores, como o Polo Industrial, sofre com a crise econômica. E para combater essa situação, uma saída pode ser o empreendedorismo. Porque o assunto foi tema de uma palestra em uma universidade aqui na capital. A noite foi de transmissão de conhecimento. O mercado, as pessoas, empresas, seja elas públicas, privadas, que qualidades, que características que elas identificam e querem comprar nesses profissionais. A iniciativa foi aprovada por professores e acadêmicos. Emprego não falta. O que falta é empreender, é intraempreender, é se qualificar para isso, é buscar parcerias alternativas para isso. Até porque agora com esse cenário que está o mundo, a crise, vai fazer a gente ficar com a cabeça mais aberta e compreender o cenário atual. E mesmo com tantas palestras sobre o tema, é preciso saber o que realmente se quer para o futuro. Eu acho que isso aqui é uma atividade que deve ser promovida, mas ao mesmo tempo os jovens devem se perguntar, olha, será que o empreendedorismo é para mim? Sendo empreendedorismo para você, aí sim, eu acredito que deve-se estudar com cautela e fundo nessa atividade. Um exemplo de empreendedorismo é o de Renan, que com apenas o nível fundamental, tem cinco projetos criados. Lá na universidade, eles abriram muita oportunidade para a gente e entrando dentro desse meio acadêmico, a gente acaba abrindo mais a mente, acaba influenciando mais para a gente desenvolver e empreender. Ele criou um projeto de um convite em formato de holograma. E tudo isso só aconteceu após a criação de um caderno especial para o jornal em tempo, o Guia de Profissões. São cinco suplementos que veicularam e vai veicular ainda no jornal Amazonas em Tempo, desde o dia 3 de abril até o dia 1º de maio, é a última edição. Falando de carreiras profissionais, então é um guia que fala sobre como se posicionar frente ao mercado. Então o Guia tem essa missão, que é de informar, que é de levar algum tipo de esclarecimento para todos aqueles jovens, adultos, idosos, todos aqueles que pretendem entrar no nível superior. E o balanço foi positivo. Participaram no evento mais de 150 pessoas, né? Todos vieram buscar aqui o norte, né? Em relação ao que profissão exercer, como é que está o mercado. Falando de inovação, falando de emprego, de mercado. E deu tudo certo, a gente pretende fazer outros eventos como esse. Agora são 11 horas e 36 minutos, você acompanhando aqui o programa da comunidade, o Agora, ao vivo aqui pela TV em Tempo. Vamos agora assistir como é que foi o treino do time feminino do Iranduba, que vai jogar hoje na Arena da Amazônia. Vamos conferir aqui no VT. As nuvens meio fechadas no treino combinam bem com o momento do Iranduba. O time depende de um bom desempenho, da sorte e de uma combinação matemática para continuar no campeonato brasileiro. A situação não está nada bem. O treino para o jogo contra o Flamengo teve mudança tática. É um esquema que é um pouco complexo, né? Isso vai de meses de treinamento e também não posso cobrar muito na cabeça dela, porque a gente está há pouco tempo trabalhando em cima disso. As meninas tentaram se encaixar e querem corrigir as finalizações. Nosso time quer tocar mais e esquecer de bater mais para o gol, né? Então a gente precisa mais chutar. E quando chutar, não errar, né? A equipe empatou em 1x1 no último jogo contra o São José de São Paulo. E amarga a lanterna do grupo. Precisa vencer os dois jogos que restam e torcer para o Flamengo não pontuar. Difícil, né? Mas elas acreditam. E aí no jogo a gente tem que arriscar, né? Três atacantes têm que sair com a vitória de qualquer jeito e três atacantes vai ser uma boa para a gente tentar sair com a vitória. O jogo está marcado para as 8 da noite dessa quarta-feira na Arena da Amazônia. Um empate elimina as meninas de Iranduba. Olha só, a gente está comentando muito o jogo que vai acontecer domingo entre Flamengo e Vasco, mas eu queria fazer um convite aí a todos os torcedores aqui de Manaus para fazer a torcida, para comparecer em peso na Arena hoje, para torcer para essas meninas aí que elas merecem. Fizeram uma bela campanha no Campeonato Brasileiro Feminino, né? Agora teve esses deslizes, esses contratempos aí, mas elas merecem sim que a torcida compareça em peso. Lembrando sempre que se elas perderam elas estão fora. Mas eu peço mais uma vez, eu faço o convite a todas as torcidas, não só do time feminino de Irandu, mas também do time do Nacional, do time do Sul América, enfim, não sei nem se o Sul América está no campeonato, mas acho que não. Mas enfim, a gente chama e convoca todas as torcedores aqui de Manaus para fazer força lá, energias positivas, viu Márcia? E é importante isso, porque nós infelizmente a gente não é tão torcedor quanto é um torcedor carioca, quanto é um torcedor paulistano, porque nós ali, às vezes a gente não vai à Arena e não vai torcer pelos times da casa, tanto quanto o pessoal que é do Rio, o pessoal que é de São Paulo, o fazem, né? São 11 horas e 39 minutos, a gente vai falando sobre futebol e eu aproveitei aí para falar, estou aproveitando essa deixa aí para falar dos times aí que são de fora do estado, que são de outros estados aí do nosso Brasil e a gente vai trazer aí como é que foi já a venda de ingressos do jogo de Flamengo e Vasco que vai acontecer aqui na Arena da Amazônia. Olha, Valter, a gente estava acompanhando outro nosso WhatsApp, os grupos aqui da redação, os repórteres que estavam na rua acompanhando essa venda, mandando fotos, estava uma história, uma fila enorme, todo mundo acompanhando ali, tentando adquirir o seu ingresso e muita especulação de que já tinham sido esgotados os ingressos de camarote, esgotados os ingressos de anéis, ou seja, uma história danada. E essas filas todas duraram o dia inteiro, o dia de ontem. Tudo isso para o torcedor flamenguista e vascaíno garantir a sua entrada nesse clássico que vai acontecer na Arena da Amazônia. Vamos ver como é que foi tudo isso, como é que foi esse dia de venda de ingressos desses dois times. Vamos acompanhar aqui na tela. Eram oito e meia da noite quando chegamos na Arena Amadeu Teixeira e encontramos torcedores na fila aguardando para comprar ingressos que não conseguiram comprar durante o dia. Carlos, está aqui desde que horas? Estou desde as quatro horas aqui. A fila estava grande, entendeu? Só que quando chegou em determinado momento aqui, encerrou a venda dos ingressos. Eu vim de Quari, eu estou aqui desde seis horas da tarde para comprar o ingresso para o meu filho. Meu filho, eu estou aqui por ti. Olha o que a mãe faz pelo filho, hein? Eu vim de Manacapurô e cheguei aqui às quatro horas da tarde. E o que aconteceu agora? Você conseguiu comprar ingressos? Pô, está o andamento da venda dos ingressos devagar e gente furando a fila, né? E muita gente reclamou, porque os ingressos eram para ser vendidos até às oito horas da noite. Mas às seis na Arena, as vendas foram encerradas. E esse é o cenário do final do primeiro dia de vendas do ingresso do clássico entre Flamengo e Vasco pela semifinal do campeonato carioca. Garrafas, sacolas, latinhas, restos de marmitas, enfim, muito lixo foi o que ficou para trás depois de um dia de aglomeração de torcedores em frente à Arena Amadeu Teixeira. Num outro ponto de vendas, em um shopping na zona centro-sul de Manaus, às 19h, a loja fechou as portas sem explicar aos torcedores o que havia acontecido. Segundo informações da assessoria da fábrica de eventos, houve um problema de comunicação nas máquinas devido à grande procura. Com isso, as máquinas não conseguiram emitir mais os ingressos e por isso o fechamento do ponto de venda antes do horário. Olha, é impressionante como a gente vê a nossa cultura, viu minha gente? Olha só, são 11h41min, olha o que o torcedor vem trazendo para a gente. Fechou antes da hora lá na Arena da Amazônia, muita gente furando fila e olha a quantidade de lixo que ficou para trás. A gente vê aí como nós, brasileiros, somos pessoas assim, que não respeitam a fila, não respeitam o próximo, não respeitam a limpeza do local público que a gente está trafegando, que a gente está andando, que a gente está ali, ficando ali, mesmo que por determinado tempo. Olha só que situação, né? E aí a gente quer reclamar da política, quer reclamar dos nossos governantes, quer reclamar porque tem alguém que ficou com dinheiro, né? Aí a pessoa que está em casa me ouvindo vai dizer, não quer comparar quem joga o lixo na rua com quem está roubando. O cara que está lá roubando, que eventualmente conseguiu um cargo público graças à votação, aí o cara que está lá roubando, ele não começou roubando, ele começou jogando lixo na rua, começou querendo tirar vantagem por causa do seu cargo, começou querendo tirar vantagem ali e querendo furar uma fila, né? É assim que a gente vê. Porque, infelizmente, o Brasil, a gente tem um vídeo no Facebook que foi publicado, que eu assisti, de uma nordestina falando como é que o poder público, como é que os deputados, como é que os nossos governantes vão gerenciar um povo que está, né, meio, meia boca, meio para trás, né? Como a gente está acompanhando aqui. Que falta de educação. Essa que é a tristeza que a gente deixa aqui. Que falta de educação. Aquele monte de saco plástico, aquele monte de pet jogado ali na frente da arena da Amazônia. Que falta de educação que é furar fila. É uma falta de educação. Mas, enfim, não foi o último dia não, mas vai ser vendido os ingressos ainda até domingo. Vamos ter fé aí que você vai conseguir comprar o seu ingresso. Mas se levar lixo lá para a fila, leva um saquinho e vai embora com o teu lixo. Não joga lixo no chão, não. 11 horas e 43 minutos. Walter Frota tem mais notícia doce para a gente, né, Walter? Tem mais notícia doce, sim. Eu ia falar o seguinte, Márcio, é que também nós vamos sediar jogos da Olimpíada. Presta bem atenção aí, porque vamos ter jogos importantes aqui em Manaus. Tanto masculino quanto feminino vão ter jogos aqui na arena da Amazônia. Então as pessoas que fizeram isso... Porque as pessoas lembram, sim, quando jogam algum lixo. Não dá amnésia, não. Então ficam muito atentos aí com essa relação aos lixos. Então vamos ter jogos importantes aqui na arena da Amazônia. E a gente espera não vender essa imagem negativa, né, de que as pessoas vão para o local e descartam o lixo de qualquer maneira, em qualquer lugar, tá bom? 11h44, me acompanha aqui, Anderson. Vamos agora aqui para o Les Amis Gourmet, que trouxe para a gente essa delícia, essa delícia de brigadeiro de chocolate belga. A Les Amis Gourmet, que fica lá no bairro do Parque 10. E é o nosso agora premiado de hoje, né, você que está acompanhando. A dona Cris, o seu Joaquim, a todos aí da Les Amis Gourmet, o nosso muito obrigado. Um bom dia para vocês aí, vocês que estão sempre com a gente aqui, oferecendo essa delícia, né, essa delícia. Olha, se você quiser conhecer sobre esse brigadeiro, entre em contato com a equipe lá da Les Amis Gourmet. O telefone está aí no seu vídeo, ó, está ali, ó, 991-993-1475-44. 993-1475-44. Aí você vai ter mais informações de outros produtos oferecidos aí pela Les Amis Gourmet. Tem tortas, o que mais, Ivan? Tem bolo de leitinho, né, uma série de produtos aí deliciosos. Feitos com chocolate belga. Que delícia, vou comer, comer sim. 11h45, esse aqui é o nosso prêmio do Agora premiado de hoje. Não fique, você tem que participar, é para você participar. Vamos rapidinho para um break, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora. Obrigado. 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 Obrigado.